Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Vamos ver, hein? Quando a gente parou aqui, né? Bora! Liberou aqui um espacinho, do jeito que tem uma pegadinha, né? Dá para botar. Vamos ver, vamos ver. Passou. Minhação, Cristiano. Burro! Tem um cetrinho de fogo. Tem um cara de cara aí. Tem um cara de cara? Tem um cara de cara. Tome muito dano, hein? Tem um cara de cara. Tem um cara de cara. Não sei o que é isso aí. Tem um cara de cara. Quase, hein? Tem um cara! Ení면 prima de frente, para tudo o que você recebe. Atenção! Paração de bem. Bateção de relais... Fala bola de violatore Vamos ver, né? Vamos ver, né? Quem jogou o Mario já lembra desse bichinho aí com gatinho aí, hein? Vai! Pela! Nada! 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 Aí sim! Pai gente, vou fazer uma limpeza aqui! Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Fire! Cara, não tem nada! Fim de perto! Fim de perto. Fim de perto! Fim de perto. Fim de perto. E aí 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 O que é isso? Não. Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Amei esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Descendo, aqui tinha uma árvore pegando fogo Lá para a esquerda tem bastante cor, aqui, fechado Encontro, aqui, pode ter um minuto Tinta-se... Ficou! Olha só! Travado é? Travado é? Acho que é um kick, não foi, não é? É que tá, é que tá pegando a fuga, vamos ver. A gente vai sentar lá, ó. Viz que tem um tesouro no jardim dela. Eu vou precisar do... Ah, não precisa da pá, não tenho a pá. Já vai descolher aqui, se não me engano. Pela frente a gente não conseguia entrar. Não, é bem lindo. Não, sim. Tem um tesouro no jardim, então vamos procurar pá vai. Aqui tem uma arma. Ah! Deixa eu dar uma olhada com o tesouro por cima. Ixi! Já vai seukan! Deste só não cuk pra fazer nada acontece mesmo! Tem uma arma. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora Vamos pegar There they are, we're going On the left there is a place where they have to go Let's go to the garden of the lady We have a hole in the garden of her I think it's going to be a big deal Wait, what was that? What the hell? A toa I'm not going to go 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 I'm going to go Let's go Let's go I don't know if I'm going to go There are some things I'm going to go I'm not going to go Ah... Pra ficar de ser bem... não tem mais nada. Não... Não tem meio. O que é isso? Olha... Não tem problema nenhum... Agora a psiquidata aí que... Opa! Será que o Cyberti tem a nossa rede? Uuuuh! Nossa! O que é isso? O que é esse link? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Um, dois, três. Tenho alguém escondido. Está escondido aqui Está escondido aqui Está escondido aqui Ah, agora não é grande Vamos lá para cá, deixa esses caras aí Eu acho que teve alguma cara Não, não é grande Eu acho que tem certeza que tem uma cara Ah, não é grande Eu acho que tem uma cara de água Ah, mas por que eu vou pegar esses negócios aqui? Já peguei o que precisava, né? Vamos embora! Uh, errei, errei! Perdi a fadinha! Uh, perdi a fadinha de novo! Não, você está bem bravo! Vamos tentar um lugar! E... E... Um... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.